O presidente Jair Bolsonaro faz, nesta quarta-feira, dia 5, a abertura oficial da Semana das Comunicações, no Palácio do Planalto, a partir das 10 da manhã. A iniciativa é promovida pelo Ministério das Comunicações. Até sexta-feira, dia 7, serão realizados diversos eventos e anunciadas ações para impulsionar o setor no Brasil. O ministro das Comunicações, Fábio Farinha, informou que nesta quarta-feira será instalado o primeiro stand-alone 5G puro, que funciona sem a utilização da infraestrutura da rede 4G. O ministro explicou que os primeiros sistemas do 5G vão ser instalados no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro vai ao Congresso Nacional para participar da exposição Digital Day. A mostra fica aberta até sexta-feira e foca nas inovações e aplicações do 5G para uso industrial. Entre as experiências que os participantes do Digital Day vão encontrar, está uma simulação em tempo real de como o 5G pode revolucionar o setor de saúde no Brasil. A chamada e-Saúde 5G vai integrar hospitais de forma que equipes médicas poderão contar com câmeras, equipamentos e robôs para acompanhar todos os procedimentos realizados com os pacientes. A chegada do 5G ao Brasil vai representar uma revolução para a indústria, a telemedicina e o agronegócio, dando acesso à população a uma internet mais rápida e mais estável. O 5G chegará às capitais brasileiras em 2022, após o leilão que acontece neste ano. Com conexão muito mais estável e veloz, a quinta geração da internet permite uma transmissão mais rápida de dados. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.